E como que era seu treino lá no Cícero? Porque todo mundo fala isso, ah, fui treinar no Cícero, eu passei mal, a gente gravou também com o Pato, ele falou, me deu febre na primeira semana, eu queria chorar, queria voltar pra Manaus, e aí você falou a mesma coisa assim que a primeira semana, né, os primeiros dias você apanhou, como que era a sua rotina lá no Cícero? Inclusive eu treinei muito tempo com o Pato, nossa, o Pato, tipo, conhece ele de faixa azul, não, no começo, ele era juvenil faixa azul, a gente fazia pau a pau, chegou um dia, chegou uma época que não dava mais, os meninos já estavam me batendo muito, e todo mundo falava da botinha do Pato, a botinha do Pato é muito sinistra, não sei o que, desde azul, desde juvenil, azul, aí eu lembro que uma vez ele me deu uma botinha, eu não bati, aí eu, ah, nem é tudo isso, aí ele deu de novo, lá de com o meu pé, aí eu falei, é, é forte a botinha dele, mas assim, poxa, a amizade que a gente criou com toda essa galera, né, o Talisson, eu vi ele de juvenil, 14 anos, sabe, o Jonas, o Kalel, os Cavans, todo esse grupo, todos esses meninos iam pra minha casa no final de semana, e ficava lá, minha mãe cozinhava pra todo mundo, era aquela resenha, todo mundo chamava meu padrão de paizão, e era adotado, e o Cisão ficava, manda esses meninos embora, pra ficar mal acostumado, e, então, e era muito intenso, então, os meus treinos, mesmo eu depois de, que eu já cheguei de roxa, mas, mesmo na marrom, na preta, sempre foram os faixas azuis, juvenis, os levinhos, faixa roxa, eu nunca fui de treinar com os mais graduados, porque, cara, não era treino, e eu sempre tive essa consciência, eu vou treinar com quem é um bom treino pra mim, então, na época, eram os juvenis, até hoje, né, mesmo faixa preta, os levinhos, assim, faixa roxa, faixa azul, sempre vai ser os melhores treinos pra mim, como mulher, então, eu sempre apanhei, nunca, né, comecei bem, depois, os meninos já estavam me batendo muito, treinei muito com a Luísa, a Luísa foi uma pessoa, assim, que fez, eu evoluí muito o meu jiu-jitsu, porque eu cheguei lá, ela já era faixa preta, e ela fala pra minha amiga, você era muito ruim, eu não gostava de treinar com você, você era tão molinha, aí você foi ficando muito dura, e aí, de roxa, no meu último ano de roxa, ela falava, cara, você é o meu melhor treino, e aí, ela queria treinar comigo o primeiro e o último treino, sempre, então, ela fez eu evoluir muito, porque eu ficava, assim, cara, eu preciso fazer duro com ela, se ela não me bater, ou se ela não me finalizar, ou se ela não passar minha guarda, tipo, era minha mente, né, uma menina da minha categoria, faixa roxa, não vai também, e ela sempre foi muito boa em trabalhar o meu psicológico, ela ficava assim, Nath, você é melhor que as faixas pretas, que eu luto, você já tá nesse nível, você não perde pra essa menina, e não sei o que, então, aquilo, me realmente, fazia com que eu acreditasse que eu era realmente boa, e que eu estava naquele nível, então, a Lu foi uma pessoa, assim, que eu treinei muito, e foi essencial pra minha evolução, o Riba também, foi uma pessoa que me ajudou muito tecnicamente, mas a gente não treinava muito, ele sempre foi mais pesado, né, e eu sempre tive essa consciência, ah, não quero atrapalhar o treino de vocês, aí, de vez em quando, no último, ele me chamava, o alemão, às vezes vinha o Iago, assim, eu acho que os meninos estavam mais cansados, me chamavam pra fazer o último pra descansar, né, mas era uma vibe muito legal que a gente tinha, a gente construiu realmente bons amigos ali no Cícero, que a gente tem hoje, né, pra vida, assim, foi bem legal. Você acha que o ambiente interfere? Muito. Eu acho, eu falo isso 100%, se você não tá feliz, aonde você tá, pra você evoluir vai ser mais difícil, porque você não tá feliz naquele ambiente, então, eu acho que quando o atleta tá feliz, ele constrói, né, uma família, algo bom, uma amizade, ele vai treinar mais feliz, ele vai se sentir bem em estar naquele lugar, porque eu não sei se você, isso é pra tudo na vida, imagina você entra num lugar e você não se sente bem-vindo, tipo, você já dá dois passos pra trás, agora, quando você vai até mesmo num restaurante, você vai num lugar que você é bem-vindo, você já se sente bem-vindo, você já se sente bem-vindo. A postura muda, assim, né? Poxa, muda tudo, então, assim, hoje em dia, e eu falo, eu fiz até um post sobre isso, eu já errei muito nisso, sabe, eu era imatura, às vezes eu fazia algumas meninas que iam treinar se sentirem inconfortáveis, ou queria bater nas meninas, entendeu, porque eu falava, não, tipo, eu não quero menina que venha aqui atrás de macho, menina mole, não sei o quê, eu vou ter que treinar duro, se treinar duro e ficar, é porque é casca grossa. Então, eu não era tão acolhedora, e aí, depois de muitos anos, e agora que eu tenho academia, que eu tô, né, mais velha, eu mudei muito, então, hoje em dia, o meu intuito é o quê? É abraçar essas pessoas, você não sabe o que aquela pessoa tá passando, né? Então, hoje em dia, chega uma menina na academia, tenta fazer de tudo pra ela se sentir confortável, eu vou treinar com a menina, não importa a faixa, eu vou treinar de boa, eu vou, olha que legal, movimentar, deixar ela fazer, sabe, vai, vai pra minhas costas, vamos, tipo, brincar aqui um pouco, porque aí a pessoa já fica, uau, que legal. Mas agora imagina, chega a menina, eu vou amassar, 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 amassar. Ó, mas eu não sei se você lembra, mas eu já treinei com você uma vez. Sério, não lembro. Era num europeu, em Portugal, tava, não sei, 2018, 19, alguma coisa assim, então eu tinha acabado de ir pro Cícero, e aí, é, lógico, totalmente diferente, porque eu treino pra hobby, né, treinava pra hobby e tal, mas a gente treinou, e aí você colocou o joelho na minha barriga, falei, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu tava pensando que eu ia morrer, porque eu não conseguia respirar mais. Eu falei, caramba, ela é muito. Não, mas é que eu achei você tão forte, mas tão forte, eu falei, caramba, eu vou ser de outro mundo, assim, né, é, lógico, você não podia estar indo nem, sei lá, 10%. Eu acho, eu lembro, foi na academia, não foi uma academia pequena. Foi na academia do... Que era branquinha, bonitinha. Não foi. Não, não era branquinha, não, cheio de espelho. Tava os miau também, o pato. É, eu lembro. Foi nessa academia, do Demi. É, que era na parte de cima, né? É. Eu acho que eu lembro. Ai, gente, mas assim, às vezes a gente tá naquela adrenalina de campeonato, a gente quer treinar um pouco mais forte, mas agora a gente tem que fazer outro confere, o confere BDG. É, eu vou voltar a treinar. Tá bom. Bom, eu não quero fazer o confere com o confere. É, qualquer coisa. Ele que faz o confere. Comigo, aí você termina com ele. Com ele. Dá um jeito nela. Mais boazinha, eu prometo. Mas eu achei, achei legal, assim, pra caramba, assim, de ver você no tatame. Acho que outras meninas ali também ficam admirando, né, vendo assim, ah, eu quero treinar com ela e tal. É, é bem legal. Mas aí, lá no Cícero, você fazia quantos treinos por dia? Então, quando eu cheguei no Cícero, eu fazia o treino de meio-dia, que era o único horário, né, assim, dos comandos. E eu ficava pra fazer o treino das cinco. Então, eu fazia dois treinos. Como eu morava muito longe, às vezes eu, né, ficava os dois treinos pra otimizar o tempo. Às vezes, mais pro final da semana, que eu tava bem cansada, às vezes eu fazia meio-dia, só queria ir embora. E aí, eu lembro que, eu acho que já de faixa marrom, preta, não lembro, eles abriram o treino de marrom e preta de dez horas da manhã. E aí, foi o treino que eu fiquei fazendo. Então, eu fazia de dez e, às vezes, meio-dia. Ou, às vezes, eu fazia as nove, que era dos azul, e às dez. Mas, geralmente, eu sempre fiz dois treinos no Cícero. Porque não dá pra fazer mais que isso, não. É muito, assim, é um treino bem punk. Tinha dia que era assim, era um treino e eu falava, nossa, eu tô muito exausta, não vou aguentar. E aí, também, como eu falei, eu morava duas horas e meia da academia. Então, eu pegava trem, metrô, ônibus, e ainda andava pra chegar na academia. Então, eu já chegava cansada, aquecida. E eu fiz isso por muitos anos. Mas, foi o que, assim, realmente me forjou e fez eu me tornar atleta que eu sou hoje em dia. Com certeza, foram as experiências que eu tive.